Vou botar meu chinelinho, hein Eu vou botar o meu chinelinho, hein Só esperar chegar mais uns 2, 3 aqui A gente entra, mano Só que agora chegou a hora do meu chinelinho, mano Chinelada E não é slide, não É chinelo de dedo, tá Chinelo de dedo, BRzão Não vamos agredir a moda aqui, não Vamos fazer o bagulho bonito aqui Blackzinho, pronto Não pula, não Mano, por que que, juro, eu acho que Esse chinelo tá prendendo meu boneco no chão, mano Por que que ele não tá subindo pra dunk Chinelo de jogador de futebol, é o chinelinho de dedo, né, mano Aqui nos Estados Unidos, eu que moro em Orlando Quando você vê alguém de chinelo de dedo Você sabe que é ou brasileiro Ou hispano Aqui os americanos Usam aqueles slides, né Eu também uso slides, mas o chinelinho de dedo é raiz Ok Chamou no time ainda, pô Ok E aí E aí Obrigado.